A economia brasileira pode crescer cerca de 10% em 15 anos, caso a reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional seja aprovada e colocada em prática. O debate em reforma tributária e a indústria foi organizado pelo jornal Correio Brasiliense e contou com a presença de representantes da indústria no Brasil e de especialistas no tema. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também participou do evento e falou sobre a tramitação do projeto. Segundo Lira, a expectativa é que o texto seja aprovado na Câmara no dia 1º de julho e, em seguida, encaminhado ao Senado. No último dia 6 de junho, nós tivemos o encerramento do grupo de trabalho da reforma tributária com a apresentação do relatório do deputado Agnaldo Ribeiro com as diretrizes básicas do texto da reforma. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou da abertura do debate e reforçou a importância da aprovação da reforma tributária para o crescimento da economia do país, gerando emprego e renda para os brasileiros. Os estudos mostram que, em 15 anos, pode ter um crescimento de 10% do PIB. 10% do PIB. Passa a ter uma alocação de investimento muito mais eficiente e com bons resultados para o país. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica, faz o PIB crescer, gerar investimento, emprego, renda e a gente poder avançar. 5. 9. 10. 10. 10.